Olá, eu sou Priscila Fraz. O objetivo desse canal é te ajudar a interpretar os seus sonhos. Aqui eu te dou ferramentas ou te ensino caminhos que vão te ajudar nesse processo. Eu decidi então começar hoje uma série, uma série que vai te ajudar a nesse processo, a essa caminhada de interpretar os seus sonhos e interpretar a voz de Deus para a sua vida. Se você então se interessa nesse assunto e quer aprender essas mensagens de Deus escondidas através dos seus sonhos, considere se inscrever nesse canal, deixar o seu like ou o seu dislike, fazer algum comentário e também dividir o conteúdo com algum amigo. Nessa série então, eu vou falar como desenvolver pensamentos proféticos para você interpretar os seus sonhos. E para isso eu vou usar, claro, as escrituras e principalmente o livro de Mateus. O processo de interpretação dos sonhos é o mesmo da interpretação das escrituras. Você precisa entender um contexto e que já que as escrituras são a palavra de Deus, os seus sonhos também são mensagens de Deus, elas precisam estar alinhadas. Então através do livro de Mateus, a gente vai entender qual a mensagem que Deus está falando e relacionar isso com os nossos sonhos. Nada nas escrituras estão lá por um acaso. Nomes, lugares, elementos, cada personagem tem uma história e carrega uma mensagem. E a gente pensar e analisar esse contexto faz a gente desenvolver um pensamento profético. E desenvolvendo esse pensamento profético, isso ajuda com que a gente entenda melhor os nossos sonhos. Meditar nesses detalhes vai aumentar a nossa percepção, a nossa capacidade de análise. E aumentando essa capacidade, eu vou te ajudar a aplicar esse conhecimento nos seus sonhos. E com isso você vai conseguir interpretar e desenvolver melhor aquela mensagem que Deus está te passando e cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Eu escolhi o livro de Mateus porque é ali onde tem as maiores falas de Jesus. Mas a gente vai ver que nada nas escrituras pode ser visto, pode ser analisado de forma isolada. Que é preciso ver todo um contexto. Que Jesus na verdade fala e ele cumpre tudo o que aconteceu, tudo o que foi falado no passado. Tudo o que aconteceu na Torá, tudo o que foi falado pelos profetas. E que a mensagem que Jesus fala ou que eles nos mostram, na verdade a gente precisa de todo o cenário, de todo o contexto para a gente entender o que realmente está sendo nos falado. Através desse exercício, através da análise das escrituras, a gente vai ver e a gente vai perceber que Deus não muda, que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então a gente vai usar esse Deus que é único e vai espelhar o Novo e Velho Testamento. O Primeiro ou o Segundo Testamento. E vai ver que realmente tudo é um espelho. Que aquilo que Jesus fez, aquilo que ele falou e aquilo que ele cumpriu, é o espelho de tudo o que foi dito sobre ele. Toda a escritura está apontando para Jesus. E assim também os nossos sonhos precisam estar alinhados com aquilo que Jesus falou, com aquilo que Jesus pregou, com aquilo que Jesus nos ensinou. O mecanismo então dessa interpretação é através desse espelho. Então analisando parábolas, visões, sonhos, a gente vai entender o perfil, ou quem é Deus e qual é a sua mensagem. O que é aquilo que ele pensa e aplicar isso no nosso sonho. É essencial que a gente tenha alinhado aquilo que a gente acredita de Deus, daquilo que Deus realmente é. Essas escrituras têm níveis de camada, níveis de entendimento. Então é possível que dentro do meu ensino, dentro da minha percepção, eu deixe passar alguma coisa que seja importante. Mas você, através dos seus estudos, conseguiu perceber algo que eu não vi. Se isso acontecer, eu te peço que eu divida o seu conhecimento aqui nos comentários. Como uma comunidade, eu quero te ajudar a crescer e quero que você também me ajude. Já que a gente vai começar esse estudo no livro de Mateus, você já leu esse livro? Seria interessante que você conhecesse esse livro, para a gente começar esse estudo. Do que esse livro mais fala? O que tem em comum todas as parábolas que Jesus nos pregou? Qual é a mensagem que todas elas têm em comum? É importante que você saiba a resposta dessas perguntas, porque sonhos são parábolas noturnas. E você vai ver uma similaridade, um propósito, tanto através das parábolas, como através dos sonhos. Você vai perceber que todas as parábolas, elas falam de salvação. Jesus está apontando o caminho até a Nova Jerusalém. Dessa maneira, também os nossos sonhos, eles estão nos direcionando até Cristo. Como é o nosso caminho para chegar até a salvação? Ou então, para que a gente não se desvie? Ou então, ainda, que seja um caminho mais tranquilo? Através dos nossos sonhos, Deus quer nos ajudar a ter uma vida mais fácil. A ter as decisões mais acertadas e chegar até Cristo com menos traumas. Sendo assim, os sonhos sendo parábolas noturnas, são mensagens de Deus personalizadas, para nos fazer chegar mais próximo dEle. São um manual de informações para descomplicar nossa vida. Cada um de nós é único e tem as suas particularidades. Por que então que eu falo que cada um precisa entender o seu sonho? E cada um conhece a sua própria realidade. E eu vou te dar um exemplo. Eu recebi um sonho de uma pessoa aqui do canal, onde ela me dizia que estava num quarto e tinha sete camas. Como eu vou saber o que faz, o que quer dizer essas sete camas? Conversando com ela, tentando analisar o sonho com a vida real dela, eu descobri que ela tem sete irmãos. Então, estava aí o propósito desse sonho. Mas como eu não a conheço, essa informação só foi descoberta através de uma conversa. Mas você, que conhece a sua vida, a sua história, você conseguiria de forma rápida analisar o que essas sete camas falando de um quarto, ia estar relacionando com a sua vida. Então eu quero que você entenda que os sonhos são personalizados. São uma mensagem entre Deus e você. E que você é a melhor pessoa para entender os seus sonhos e interpretar o que Deus está falando. Aqui eu vou te dar algumas ferramentas, mas sem dúvida você precisa de Deus e dar voz de Deus falando ao teu coração e te direcionando. Cada responsável pela sua trajetória, pelo caminho que te faz chegar até Deus. Eu te dou algumas ferramentas, alguns instrumentos, mas você é aquele que tem que ter habilidade ou desenvolver habilidade para usar esses instrumentos. Como a gente vai falar muito de parábolas dentro do livro de Mateus, Você vai perceber que as parábolas apontam não só para o tipo de pessoa que vai entrar na Nova Jerusalém, que vai conseguir chegar até Deus, mas também que as parábolas, elas têm um processo, elas contam uma história escatológica. O que é isso? Elas vão contando de forma progressiva sobre o final dos tempos e aquilo que vai acontecer. Então esse vai ser um bônus conforme a gente for andando, conforme a gente for estudando os temas do livro de Mateus. Então você vai perceber que na verdade o livro de Mateus através das parábolas tem grandes segredos falando do final dos tempos. E essas informações também são essenciais para você alinhar os seus sonhos com a palavra de Deus. A importância da gente entender as mensagens, tudo aquilo que Jesus falou, é para que a gente esteja alinhado com os ensinos de Jesus e não com os ensinos do homem. Há alguns ensinamentos nas igrejas que hoje estão bem fora das escrituras. Então esse canal, através desse estudo, vai levantar alguns questionamentos. Alguns questionamentos que são bem polêmicos. A gente vai conversar, por exemplo, se o dízimo é obrigatório. Ele pode ser pastora? Basta só aceitar Jesus e qualquer um chega à salvação? Outra coisa, por que Jesus mandava que algumas pessoas que eram curadas faziam a oferta do templo e outras não? Você já se questionou sobre isso? Depois de Jesus, a lei, ela é válida ou não? O que quer dizer a graça? Você já se questionou? Se Jesus veio para os judeus, por que ele passou a maior parte do seu tempo com os samaritanos? Qual a diferença dos judeus e dos samaritanos? A intenção em abordar esses temas não é causar polêmica. É a gente estar alinhado nas escrituras. Alinhado com aquilo que Jesus falou, para que a gente possa interpretar os nossos sonhos conforme o coração de Cristo. Porque se a nossa crença, se aquilo que a gente acredita não está alinhado com as escrituras ou com aquilo que Jesus falou, certamente isso vai interferir na nossa interpretação. Por isso, então, a gente vai desmistificar alguns ensinos humanos e o que Jesus fala a respeito de todas essas coisas e muito mais. O livro de Mateus, então, foi escolhido porque ali é onde tem as maiores falas de Jesus. E como a própria Jesus que está falando é incontestável, não é mesmo? A gente vai se basear naquilo que Jesus falou para responder cada uma dessas perguntas e alinhar a nossa crença com aquilo que Deus fala ou com aquilo que Deus tem no coração dele para interpretar os nossos sonhos. A genealogia de Jesus Alguns aspectos dessa genealogia foram analisados no vídeo explicando o número 14. Se você não assistiu, assista. Isso vai ser bem interessante. Aqui nos comentários fixos eu vou colocar o link para te direcionar, depois de você terminar esse vídeo, assistir esse sobre o número 14. As informações, elas se agregam. Elas ajudam a interpretação. Mas para que esse vídeo não seja apenas uma apresentação do que vai ser a série, eu vou dar uma pincelada no que há nessa genealogia. Uma coisa que eu quero destacar é que Deus não é machista. Olha só, isso é que não só os homens foram citados nesse processo, mas também mulheres. Mulheres não assim tão honradas, vamos dizer, como citadas nessa genealogia de Jesus. Uma coisa bacana que a gente vai aprender lendo essa genealogia de Jesus é um caráter de Deus. Ele não esconde para debaixo do tapete as coisas erradas que aconteceram. Esses personagens que não foram assim tão louváveis. Na verdade, ele deixa o erro, o comportamento de cada um exposto. Isso vai falar do caráter de Deus, desse caráter transformador. Ele transforma aquilo que era errado, aquilo que era maldição, ele transforma em bênção. E não só homens e mulheres, os dois são envolvidos, os dois são citados e são usados como exemplo de transformação. Vamos analisar um contexto onde os judeus foram desenvolvidos? Eles eram principalmente ou essencialmente uma nação nômade. Saiu do Egito e está criando seu perfil através do caminhar no meio do deserto, de um lugar árido. Então pensa comigo, resistência física e força são características geralmente muito mais fortes de modo geral nos homens. Uma característica masculina. Então é normal que dentro disso o papel do homem seja tão importante. Mas mesmo dentro desse contexto inóspito, algumas mulheres tiveram o seu nome e o seu papel essencial nesse processo. E elas não foram esquecidas. Elas foram sim usadas por Deus. O que diríamos nós de Débora? Que foi juíza julgando homens e situações. A sabedoria dela sem dúvida foi usada por Deus. Foi levantada por Deus. E além de julgar, ela também era uma capitã. Ela também foi usada como estratégia de guerra. Que é uma característica extremamente masculina até nos dias de hoje. Então de nenhuma maneira Deus fez acepção entre homens ou mulheres. Mesmo sendo muito mais comum certas características aos homens e outras diferentes características às mulheres, não quer dizer que as mulheres não sejam usadas dentro de características masculinas e homens não possam ser usados com características que tenham um perfil mais feminino. Isso não muda nada. Deus não faz acepção de pessoas. Mas Ele sim nos criou de maneiras diferentes. E essas maneiras diferentes, elas são sim usadas. Deus criou um homem com mais força. Então se a nossa tarefa fala de força, é normal que a gente vá buscar um homem, não é mesmo? Já se nossa tarefa é sensibilidade e sexo do sentido, é comum que a mulher seja destacada, não é? Deus nos criou com capacidades diferentes, mas com valor igual. E dentro disso tudo que importa é o valor que nós temos para Deus. Que Ele nos usa com aquilo que nós temos que nos diferencia. Nós somos criados com dons e capacidades que nos diferenciam, não apenas entre sexos. Mas nos faz únicos como pessoas. Então são essas características que Deus tinha em mente quando nos criou, que vão ser usadas, que vão ser levantadas, para que a gente possa adicionar dentro do corpo de Cristo. Então através da genealogia de Jesus, nós vamos ver que Deus não faz acepção de pessoas. E que não existe uma hierarquia entre homem ou mulher. Existem apenas características diferentes. Tamar engravidou do próprio sogro. Raabe era prostituta e nem por isso foi desprezada. E Ruth? Ruth era uma estrangeira, mas ela tem um livro inteiro dedicado a sua história. Davi foi adúltero e homicida e mesmo assim foi chamado segundo coração de Deus. E o fato desses nomes estarem incluídos na árvore genealógica de Jesus, mostra que Deus nos olha, que Deus nos vê através do nosso propósito, do potencial com que Ele nos criou. Deus nos olha através da lente de Jesus e vê aquilo que nós fizemos de bom. E daquilo que nós cumprimos através da nossa história, obedecendo o seu chamado, obedecendo assim o propósito para o qual nós fomos criados. Então uma das primeiras coisas que a gente destaca é que Deus tem esse poder renovador. De Deus nos deixar marcado por aquilo que nós fizemos de bom e não pelos nossos erros. Analisar essas questões e ter um entendimento do perfil de Deus, ele é essencial. Porque quando a gente tem um sonho, a gente possa interpretar exatamente conforme aquilo que Deus tem no coração dele. A intenção de Deus é nos honrar, é que nós deixemos o nosso legado, o legado pelo qual nós fomos criados. Por isso então a gente vai analisar todos esses pontos que podem parecer polêmicos, mas o que realmente as escrituras querem dizer. Porque não importa o que eu acho ou o que o homem prega, o que vale é o que diz as escrituras. Eu quero deixar aqui um tema que vai ser para o próximo vídeo. Deus levantou primogênitos que carregariam a bênção, as bênçãos de Deus e o nome da família. Você reparou que na genealogia de Jesus, na maioria das vezes, não são os primogênitos que estão em destaque? Como é que funciona isso? Outra questão também que eu quero levantar aqui. Se Deus veio para os judeus e a salvação vem dos judeus, por que então tem pessoas que não são judias envolvidas na árvore genealógica de Jesus? Como é que pode? Isso também não parece contraditório? Vai então pensando nesses temas e no próximo vídeo a gente vai abordar essas questões. A ideia do canal é intercalar os assuntos dos elementos, dos números e essa série, para que você possa ter um pouquinho de cada coisa. Então se você tiver questões, se tiver dúvidas, continue colocando aqui nos seus comentários, tá bom? E se você sonhou? O teu sonho está alinhado com as escrituras? Sonhou? E daí?